O vereador Alex Tanuri, por que o senhor votou contrário ao projeto? Olha, o projeto é um projeto de suplementação, onde veio rápido demais. Ela tinha 10% e em menos de 25 dias já pediu mais de 70%. E alguns vereadores fizeram essas emendas no passado de 10%, onde o ex-prefeito pediu de 100%. E vereadores entenderam que deveria ser 10%, a exemplo de Neguinha, Jean Gomes e Amadeus. E tão rapidamente eles mudaram de opinião dos 10%. Então a minha preocupação foi essa, nada contra o governo, torço para que o governo dê certo. Mas entendo que suplementação no dia 25 de janeiro, 10% ela já tinha para ir para 70%. É muito alto rapidamente e esses vereadores mudaram de opinião muito rápido. O senhor acredita que será a oposição única na Câmara, uma vez que a gente viu aí os pares votando tudo a favor? Olha, José, eu fui eleito no grupo da oposição, então eu tenho que seguir o que o povo quis. Eu irei fazer meu papel, irei fazer um papel em que ajude o governo da prefeita fazendo uma oposição sadia, uma oposição com responsabilidade, para que a gente possa diagnosticar onde estão os erros para que a prefeita possa consertar. Mas irei esperar os 100 dias para que ela governe com os 100 dias para ver quais são as verdadeiras propostas que ela irá fazer. O que o senhor foi a favor do projeto? O projeto é muito importante para esse momento de juazeiro. Todo governo novo, às vezes, possa ser que precisa de algumas adaptações. A lei foi votada orçamentária no ano passado, né? E só que só foi votada a suplementação em 10%. 10% é impossível qualquer governo que esteja iniciando conseguir dar os primeiros passos. Então foi importante fazer esse projeto de lei de suplementação. Não era só 70%, na minha opinião. Se pudesse colocar até mais, para que pudesse fazer essas recolocações de verbas dentro do governo, de secretarias, de órgãos, um para o outro, seria muito importante. Nós não estamos pedindo empréstimo. É diferente como o governo passado fez, que há todo tempo pedia empréstimo aqui e a gente não viu onde foi colocado esses dinheiros desses empréstimos que foram colocados. Inclusive, até 2 bilhões para uma máquina para asfaltar a Juazeiro. Até hoje, essa máquina não chegou aqui no município de Juazeiro. Então, é muito importante. Juazeiro, os vereadores perceberam que a suplementação de 70% foi importante e, graças a Deus, nós votamos, sim, para o bem do povo de Juazeiro. Obrigado.